Levantai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória, e entrará o Rei da Glória. Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e missões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que regueis por mim A Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Senhor Tenda piedade de nós Senhor Tenda piedade de nós Cristo Tenda piedade de nós Cristo Tenda piedade de nós Senhor Tenda piedade de nós Senhor Senhor Tenda piedade de nós Tenda piedade de nós Oremos Amém Apressai-vos Senhor 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 Jesus E não Tardeis Dai conforto e esperança Aqueles que acreditam no vosso amor Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Quando David já morava em sua casa e o Senhor lhe deu tréguas de todos os inimigos que o rodeavam, o rei Natan, o rei disse ao profeta Natan, Como vês, eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus está debaixo de uma tenda. Natan respondeu ao rei, Faz o que te pede o coração, porque o Senhor está contigo. Nessa mesma noite, o Senhor falou a Natan, dizendo, Vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor, Pensas edificar um palácio para eu habitar? Direi-te das pastagens onde guardavas os rebanhos, para seres o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste e exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e nele o instalarei para que habite nesse lugar, sem que jamais tenha receio e sem que os perversos tornem a oprimi-lo como a outrora, quando eu constituí a juízes no meu povo de Israel. Farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. E o Senhor anuncia que te vai fazer uma casa. Quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com os teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que há de nascer de ti e consolidarei a tua realeza. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A VOSSA BONDADE Concluí uma aliança com o meu eleito Fiz um juramento a David, meu servo Conservarei a tua descendência para sempre Isto vos serei o teu trono por todas as gerações Senhor, cantarei eternamente A vossa bondade Ele me invocará Vós sois meu Pai Meu Deus Meu Salvador Asegurarei para sempre O meu favor A minha aliança com ele Será irrevogável Senhor, cantarei eternamente A Vossa bondade 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 A E que encontraram Aleluia 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 O sol nascente Esplendor de luz eterna E sal de justiça Vim de iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte a ela Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Zacarias, pai de João Batista Ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Que visitou e redimiu o seu povo E nos deu um Salvador poderoso na casa de David, seu servo Assim prometera desde os tempos antigos Pela boca dos seus santos profetas Que nos libertaria dos nossos inimigos E da mão de todos os que nos rodeiam Que teria a compaixão dos nossos pais Recordando a sua sagrada aliança E o juramento que fizera Abraão, nosso pai Que nos concederia a graça de o servirmos um dia sem temor Livres das mãos dos nossos inimigos Em santidade e justiça na sua presença Todos os dias da nossa vida E tu menino serás chamado profeta do Altíssimo Porque irás a sua frente a preparar os seus caminhos Para dar a conhecer ao seu povo a salvação Pela remissão dos pecados Graças ao coração misericordioso do nosso Deus Que das alturas nos visita como o sol nascente Para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte E dirigir os nossos passos no caminho da paz Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos Ao iniciarmos este dia Antes do Natal A palavra de Deus fala-nos desta alegria Da iminência da salvação Uma alegria que nasce de uma história Que se vai desenvolvendo De uma promessa Que se vai mantendo Para animar o povo Na primeira leitura escutávamos a promessa Que Natal fez a David Deste rei eterno Do qual ele é a fonte Deste rei que cumpre a promessa de Deus De um povo verdadeiramente unido De um povo verdadeiramente fraterno De uma nação que encontra a verdadeira paz Não a paz da ausência da guerra Não a paz de viver em harmonia com o mundo Mas da paz do coração Da paz que nos faz ter consciência De que fazemos parte De uma mesma família universal E que somos responsáveis uns pelos outros E que temos de nos ajudar uns aos outros A crescer, a ser melhores Podermos encontrar o caminho da conversão diária As conversas de Natal com David Nascem neste contexto do seu pecado Da sua infidelidade Do seu adultério Mas nascem também Da fidelidade de Deus E é isto que é importante E nós que temos consciência que somos pecadores Nunca podemos Duvidar da fidelidade de Deus E do seu amor por nós Que é sempre muito maior que o nosso pecado A sua misericórdia cobre sempre O nosso pecado E por isso Este tempo de Natal é tão importante Porque é o tempo em que percebemos Que de facto A promessa de Deus É uma promessa concreta Não é apenas uma utopia Não é uma promessa vazia Para nos deixar complacentes Iludidos Enganados Não, é uma realidade Que se vai cumprindo E o Evangelho É este cântico do Benedictus De Zacarias Pai de João Batista Que a Igreja reza Na sua oração Todas as manhãs Este louvor ao Senhor Por toda a história da salvação Por este povo Que ele foi preparando A casa de Israel Que foi preparando Para acolher o Messias Mas sobretudo Para o apresentar ao mundo E nós somos os herdeiros Deste povo Somos os herdeiros Desta promessa E agora Ao celebrarmos o Natal É precisamente isto que fazemos Esta apresentação Do Deus Menino Ao mundo Esta apresentação Do Deus Que é amor E que se faz um de nós Para caminhar connosco Que faz parte Da nossa história Faz parte Faz parte da história humana E da nossa história pessoal Portanto o Natal É tão importante Porque é um momento Em que podemos Tornar concreto Este encontro Nosso com Deus Pessoal Um encontro Pessoalíssimo Em que o reconhecemos Como Não apenas como uma ideia Mas que o reconhecemos Como pessoa Que se revela a nós Que se revela Para nos dar Força Coragem Graça E dons Para podermos Tornar o mundo melhor Para podermos Recomeçar Com um novo ânimo Cada dia Cada semana Cada mês E cada ano Recomeçar com vigor Este novo ano Que se abre Dante nós Com dificuldades Com perigos Com obstáculos Mas Sempre esta esperança Concreta De uma vida Renovada Uma vida Que vai crescendo Que se vai transformando E portanto Que seja este O nosso louvor Ao Senhor Pelo bem que faz Pela obra Da salvação E que Possamos nós Deixar Que Ele trabalhe No nosso coração Para que Na nossa conversão Podamos também Encontrar A verdadeira vida A salvação E através de nós Conduzir O bem Dos irmãos Irmãos e irmãs Chegados ao fim Do Advento E na véspera Do dia de Natal Supliquemos ao Emmanuel Deus connosco E digamos Sol nascente Vim de iluminar-nos Sol nascente Vim de iluminar-nos Supliquemos ao Esplendor da luz Eterna Da qual Natal Falou ao Rei David Que conceda A sua igreja O dom De o ver Nos catecúmenos Nos fiéis E nos pastores Sol nascente Vim de iluminar-nos Supliquemos ao esperado Supliquemos ao médico divino Esperado das gerações Das almas simples Que não tardem em curar Todas as dores Dos enfermos Dos aflitos E dos tristes Sol nascente Vim de iluminar-nos Supliquemos ao filho de Maria Adorado por todos os membros Desta Assembleia Que ajude as mulheres Que esperam o filho A dizer sim à vida E não à morte Sol nascente Vim de iluminar-nos Acolhei, Senhor Jesus As súplicas dos que vos amam E adoram E ajudai-os a ser Vossos discípulos Vós que viveis E reinais Pelos séculos dos séculos Vinde, vindo, ó Deus menino Nascer em meu coração Vim de iluminar-nos Tomai dele inteira posse Tende-o na vossa mão Tomai dele inteira posse Tende-o na vossa mão Vinde, vindo, ó Deus menino Vinde, não vos detenhais A minha alma vos espera Já não pode esperar mais Vinde, vinde, ó Deus menino Nascer em meu coração Tomai dele inteira posse Tende-o na vossa mão Tomai dele inteira posse Tende-o na vossa mão Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Por glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja Aceitai benignamente, Senhor Os dons que vos apresentamos Para que a participação destes mistérios Nos purifique de todo o pecado E prepare os nossos corações Para a vinda gloriosa do vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Amnipotente É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação dar-vos graças Sempre e em toda a parte Por Cristo nosso Senhor Foi Ele que os profetas anunciaram A Virgem Mães Para o que o inefável amor João Batista proclamou estar para vir E mostrou-os já presente no meio dos homens É Ele que nos dá a graça De nos prepararmos com alegria Para o mistério do seu nascimento A fim de nos encontrar vigilantes Na oração e celebrando os seus louvores Por isso com os anjos e os arcanjos E todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Oh, sonha nas alturas Oh, sonha nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Oh, sonha nas alturas Oh, sonha nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Santifiquei estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças Partiu e deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo No fim da saia Tomou o cálice E dando graças Deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vim de Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças por nos admitir esta a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Nosso Bispo António E todos aqueles que estão a serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Os bem-aventurados apóstolos Os Santos Francisco e Jacinta Marto E todos os santos Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 E vieis aos ensinamentos do Salvador Os vamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do mal, Senhor E dai-me da paz em nossos dias Para que os dados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém 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 Dai-nos a paz Felizes os convidados para a ser do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Na desblocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão Para receber a Comunhão, todos devem guardar a distância de segurança A Comunhão será recebida apenas na mão A Sagrada Comunhão Bendito seja o Senhor 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 para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. O Senhor é bom e redimiu o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Oremos, Oremos, assim como nos preparamos para celebrar o Santo nascimento do vosso Filho, possamos, que possamos também receber com alegria o dom da sua vida imortal. Amém. 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 Amém.